Manel, Manel tá na Dona Lúcia aqui ó, fazendo compra Manel. Manel, mas tu é gastador mesmo, tá na Dona Lúcia aqui ó, caseiros da Dona Lúcia. Comprou um molhozinho né? Comprei o molho, aqui o molho tá na minha mão já, aqui o mel, mel né? Mel caseiro, isso aqui. Vai levar, isso daí tu vai levar pra tua mãe né Manel? Isso aqui eu vou levar pra minha mãe, que às vezes aqui é claro, tá torcendo de madrugada, esse melzinho aqui a gente, direto também daqui, da Dona Lúcia. Sucesso do Mercado Central, há mais de 40 anos, essa é pioneira, essa tem história na Itaporta. Essa aqui tem história aqui, Dona Lúcia, sucesso aqui ó, Manel, pois leve pra sua mãe, tá de parabéns, e a Dona Lúcia não explora ninguém, tem preço e qualidade, por isso que ela tá no mercado há 40 anos, viu? Aqui ela aqui ó, Dona Lúcia, fala um pouquinho hein Dona Lúcia. Tá aqui, esses anos aí que ele tá falando né? Mas graças a Deus, é um... Ah, é assim uma honra né? É um sucesso, recebeu um sucesso, recebeu todo mundo que vinha aqui visitar a minha loja né? E aí eu tô agradecendo a vocês viu? Ô está de parabéns, você merece, tudo de bom, tem preço e qualidade, tá aqui ó. Box 90, caseiro da Dona Lúcia, o sucesso tá forte, o Manel do deserto fazendo compras, pode vir pra Sérgio Sertão fazer compra aqui na Dona Lúcia. Cuida, tamo junto, misturado, é show papai, bom dia a todos.